E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2018 e fala pra gente o seguinte, talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudinho imerso no suco e outro no lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade de bebê-lo. Essa dificuldade acontece pelo quê? Gente, como funciona a sucção de líquidos, né? Como você faz pra pegar o líquido com canudinho? Você tem aqui a caixinha e normalmente essa caixinha tem a mesma pressão interna, né? A mesma pressão interna do que a pressão atmosférica. Quando você vai fazer o processo de sucção, você vai sugar o líquido, você faz com que a sua boca crie uma pressão menor, você cria uma região de pressão menor. E aí, esse líquido, ele é empurrado pela pressão atmosférica e pelo fato dele ser incompressível, ele vai começar a vir pelo canudinho até chegar à sua boca. Então, o processo do líquido se movimentar da região de maior pressão pra região de menor pressão acontece justamente por causa dessa diferença de pressão. Você só consegue beber o líquido com canudinho porque a diferença de pressão existe. É o mesmo processo, por exemplo, de você estar recebendo soro. O soro, ele vai pro seu braço porque ele fica numa alturinha e aí a pressão é maior e aí, por essa pressão ser maior, ela entra dentro do seu braço. Show de bola? Quando você resolve ter uma ideia genial de botar outro canudinho aqui, né? Esse desenho vai ficar embolado, mas você botou outro canudinho, o que vai acontecer? Esse canudinho impede, ou pelo menos ele dificulta, que a sua boca tenha uma pressão diferente. Então, a pressão de todo o sistema vai ficar praticamente igualada porque vai entrando o ar por aqui e aí esse ar, ele vai atrapalhar na hora da sucção. Então, isso vai acontecer justamente porque você deixa a pressão de todo o ambiente parecida. Vamos ver o que tem cada alternativa e o porquê delas estão erradas. A força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Não necessariamente dobra de valor. Ninguém te falou valor nenhum. Você não pode assumir isso. Mas a dificuldade acontece porque a pressão de todo mundo é igual. Então, a letra A está fora. A densidade do ar é menor que a do suco. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que a do suco. Então, já tem ar aqui dentro também, né? Não é a densidade que influencia nessa questão. A questão é que não tem diferença de pressão. Quando você está bebendo suco, você vai tendo ar aqui. Só que você vai diminuindo a pressão daqui de dentro. Porque você vai sugando o líquido e vai diminuindo a pressão interna da tua boca. Então, eu não acho que a densidade do ar seja um fator tão decisivo. Então, eu já vou riscar fora também. A letra C fala. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos. O que é impossível com os dois canudos. Não, a gente não vai ter essa relação de velocidade. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos. Não necessariamente. Você pode ter duas pessoas tomando sucos com um canudo numa mesma caixinha, né? Uma pessoa com um canudinho, uma pessoa na outra. E elas podem estar tomando suco com velocidades diferentes. E isso não impede, não dificulta do processo de sucção. Então, eu acho que a letra C vai estar meio errada. Letra D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar. O que dificulta na sucção do líquido. Na verdade, não, né? O peso da coluna de suco, quando você bota o outro canudinho, não vai ficar maior. Você não vai alterar a coluna do suco só porque você botou outro canudinho. Então, eu acho que colocar o outro canudinho não interfere nessa questão do peso da coluna do suco. Beleza? Por fim, letra L. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. É o que eu venho batendo na tecla gabarito, letra E. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.